Bom, vamos começar então a trabalhar. Bom dia, doutor Ricardo, nosso secretário de Estado do Ambiente e presidente do Concema, conselheiras, conselheiros, senhores e senhoras presentes no plenário. A mesa está declarando abertos os trabalhos da 36ª reunião ordinária do plenário do Concema. A pauta é conhecida dos senhores. Nosso primeiro assunto no expediente preliminar é a aprovação das atas das duas últimas reuniões, a 34ª e a 35ª. Foram encaminhadas no prazo regulamentar a todos. Solicito como permite o regimento que se dispense a leitura. Ninguém pede, peço à presidência que considere aprovada. Estão aprovadas. Quem tiver qualquer retificação a fazer, pode encaminhar no prazo regulamentar de 48 horas. será inserida na ata subsequente. E nós vamos, a pedido da presidência, ter uma modificação. Em vez de partirmos agora para as comunicações, os assuntos gerais, aquele tempo de meia hora que é dividido nos conselheiros, o senhor presidente vai ter que sair porque tem um evento com o governador. Agora, nós vamos colocar os assuntos gerais no final da reunião, depois da ordem do dia. Acho que ninguém discorda disso. Tudo bem, então fica assim. E nós passaremos, então, imediatamente, a um anúncio que nós temos novos conselheiros que precisam ser empoçados. Da coordenadoria de parques urbanos, está entrando o senhor Gastão Donade, em complementação ao mandato de José Roberto Bedinotti Filiano. Acho que ele não está presente. Está cuidando do evento lá com o governador. Da Procuradoria Geral do Estado, o senhor Fábio Augusto da Réa Montes, em substituição a Camila Kul Pintarelli. Eu vi o Fábio por aí. Pode se levantar para isso, novo conselheiro. E da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais, o senhor Roberto Pitagüari Germanos, em complementação ao mandato de Valdeci Sarrocha da Silva. Está ali o Germanos. Eu peço ao secretário que os declare empoçados. Estão empoçados, portanto, como declarou o seu secretário, nas suas cadeiras. E nós passaríamos, então, agora, ao primeiro ponto da ordem do dia, que é a eleição de representante para a ouvidoria ambiental da SMA. Isso está previsto em lei, que diz que deve ser eleito para a ouvidoria um servidor público que faça parte do CONSEMA. Senhor secretário executivo, eu gostaria de indicar o nome do doutor Germanos, Roberto Germanos, para o cargo de ouvidor da secretaria, a de referendo aqui do plenário do CONSEMA. Portanto, está sendo apresentado o nome do Roberto Germanos, que acabou de ser empoçado, como membro do CONSEMA, para a ouvidoria. Ninguém diz nada contra, portanto, estou aprovado por unanimidade, que o Germanos vai ser o nosso novo ouvidor. Parabéns. E, com isso, passamos ao segundo assunto da pauta, que é a apreciação do E.A. Rima, do empreendimento, do projeto Logum, o trecho paulista, região metropolitana de São Paulo, Santos, se readequado, que é de responsabilidade da Logum Logística S.A. Eu solicito ao senhor, ao doutor Carlos Sanseverino e Walter Lazzarini, que façam o encaminhamento da questão. Me disseram que vão fazer isso por cinco minutos. E, depois, o consultor Cláudio Bolzani apresentará rapidamente o E.A. Rima. Bom dia, senhor secretário, senhor secretário executivo, doutora Ana Pazzini, senhores conselheiros, uma honra estar aqui nesse dia da árvore. Quero saudar a todos, os conselheiros, alguns que eu conheço de longa data, e peço licença para fazer essa saudação aos senhores conselheiros, de forma especial, na pessoa do doutor Rubens Rizek. O doutor Rubens, que todos conhecem, secretário adjunto, secretário do meio ambiente, hoje secretário da agricultura, pessoa de referência para nós. Igualmente, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, que também represento, quero saudar o senhor secretário, que, como colega, empresta todo o seu nome, seu prestígio, sua história, à direção desse conselho. Eu figurei como conselheiro nesta casa, de 2004 a 2014, e tenho a honra de dizer que volto agora, a partir da próxima reunião. Portanto, essa é a minha última participação, como advogado de um empreendedor. Mas o faço com muita honra, porque este projeto, os senhores secretários, os senhores conselheiros, vocês verão, é um projeto que vai tirar cerca de 600 mil caminhões, anos, do mercado, das rodovias, permitindo uma alternativa modal importante. Este projeto irá utilizar, dos 220 e poucos quilômetros que ele terá, vocês vão ver aqui, numa apresentação, que nós procuramos fazer de forma muito objetiva, justamente pelo horário do senhor secretário, e também, para que todos os conselheiros possam conhecer esse trabalho, dos 224 quilômetros, se eu não me engano, me socorre aqui, é isto? 92% é sobre dutos já existentes. Portanto, o seu impacto ambiental, como vocês verão, será mínimo. E eu quero aqui fazer, justamente, um respeito e homenagem a cada uma das pessoas envolvidas, ao doutor Walter Lazzarini, ao Meixis, à Megli, ao querido Cláudio, e também aos empreendedores que aqui estão, em respeito a este conselho, que vieram aqui, que estão há três anos buscando esse trabalho, está aqui a pessoa, doutor Paulo André Ossi, do senhor Jair Cláudio, a quem quero saudar, e que estão aqui, em respeito a este conselho, à disposição dos senhores. Com esta informação inicial, eu quero rapidamente dizer que, juridicamente, a empresa cumpriu todas as etapas, todas as legislações pertinentes, apta a estar aqui, frente aos senhores. Bom dia, um abençoado dia da árvore, que nós possamos ter um bom dia de trabalho. Muito obrigado, senhor secretário. Chamo aqui o doutor Walter Lazzarini. Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimento o secretário, o doutor Ricardo Salles. Tenho a satisfação também de cumprimentar o sempre-secretário, Rubens Rizek, demais autoridades aqui presentes, os diretores da CETESB. E faço uma saudação especial a todos os conselheiros do Conselho Estadual de Meio Ambiente, que, de uma maneira altruísta, num trabalho voluntário e dedicado, tem propiciado alterações adequadas e melhoria nos projetos que aqui são apresentados. De uma maneira bastante rápida, vamos fazer uma síntese desse projeto. O projeto Logo, como todos já têm conhecimento, é um projeto de transporte de etanol via duto, que é a forma mais econômica, racional e segura de transporte de qualquer combustível, em especial do etanol. Ele é o projeto readequado e, nesse sentido, faço uma consideração muito importante, porque esse projeto já está tramitando aqui desde 2013 e durante todo esse período, pelas intervenções de cada um dos membros aqui da CETESB, por toda a intervenção também do pessoal, dos conselheiros. se fez uma readequação, que nós vamos tentar mostrar aqui, quais são os ganhos ambientais que ocorreram exatamente pela participação dos conselheiros e da CETESB como um todo. Próximo. Por que o projeto de transporte de etanol por dutos? Porque o Brasil tem as melhores condições de edafoclimáticas, isto é, de solo e clima, para a produção da cana. A cana tem, nesta região em especial, tem se desenvolvido de uma maneira muito boa, porque as condições são adequadas e aqui nós temos a concentração da produção de cana nos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em função desta concentração de cana, a tecnologia brasileira desenvolveu a forma de transformar a cana não só na produção de açúcar, mas também na produção de etanol, que é um combustível muito mais limpo do que os combustíveis fósseis. É um combustível que é produzido através do solo, do sol, de água e da mão de obra brasileira. Naturalmente, com essa concentração de cana e, portanto, a produção de etanol, havia necessidade de dutos ou de transporte das mais variadas formas que pudessem trazer esse combustível para os grandes centros consumidores. Em função disso, surgiram várias iniciativas, aqui expressas pela iniciativa da Petrobras, Mitsui, Camarco Reia, da Brenco e da Uniduto. São as várias iniciativas para trazer esse etanol até Pauline e, depois de Pauline, evidentemente, para os grandes centros representados pela região metropolitana de São Paulo. Evidentemente, pela quantidade de etanol produzido, não haveria necessidade e não se teria uma forma economicamente e não seria nem racional o transporte através de três projetos. Por isso, houve um consenso e uma convergência dos projetos em um único projeto, que é esse projeto aqui, que é o que nós chamamos do novo caminho para o etanol. Esta parte de Uberaba até Ribeirão Preto e de Ribeirão Preto à Pauline já está licenciada, já está funcionando e já está trazendo benefícios não só econômicos, mas principalmente ambientais. O que nós estamos discutindo, o que nós estaríamos discutindo e que estava contido no estudo de impacto ambiental apresentado e analisado e aprovado pelo parecer técnico da CETESB, é esta parte aqui em verde, que é a parte inicial quando ele foi apresentado enquanto projeto. Houve, pelas exigências da CETESB, pelas discussões que aqui ocorreram, aconteceram vários benefícios e várias alterações, fazendo com que um ponto extremamente importante e que era motivo de preocupação, era a possibilidade, a necessidade de se passar através dos dutos, através da represa Billings. E, nesse sentido, houve uma evolução, daí o nome de trecho Paulínia, região metropolitana Santos, readequado, porque houve uma readequação, na medida em que agora se pode utilizar esses dutos já existentes da Petrobras, fazendo com que aquela volta que seria necessária passando pela Billings não é mais necessária. De tal forma que o que nós estamos discutindo hoje é somente este trecho e o trecho que está aqui em verde. Evidentemente, nós estamos acostumados a ver, em especial nos últimos anos, o congestionamento que tem ocorrido em todo, aqui em São Paulo e em especial no litoral, na medida em que no período da safra, em especial das commodities, seja a soja e milho, há um congestionamento muito grande, em especial no Porto de Santos. Isso tem provocado acidentes como este que ocorreu recentemente no Rodoanel, tem provocado desgaste das próprias estradas e, evidentemente, não é um meio de transporte mais adequado que todos nós reconhecemos, na medida em que há um congestionamento, há aumento de tráfego, de assalto, de vazamento nas estradas e, evidentemente, teria haver uma outra forma e é esta forma que nós estamos indicando, que é através dos dutos. Os ganhos ambientais, de uma maneira muito rápida, evidentemente, o compartilhamento dos dutos existentes. Isso foi possível porque, inicialmente, se pensava em transporte via duto de cerca de 21 milhões de metros cúbicos por ano e, agora, nós estamos falando em 13 milhões de metros cúbicos por ano, o que permitiu o compartilhamento de dutos da Petrobras e de dutos existentes. Um aspecto muito importante é que esse duto vai passar em apenas 8% em propriedade privada. Todos os 92% restantes, ou a grande maioria, vai ser em dutos, faixa de dutos e de servidão de rodovias. Portanto, provocando, praticamente, sendo nulo os impactos ambientais. Já fiz referência à questão da eliminação do trem submerso na Billings. que foi um ganho extremamente importante desse projeto que é adequado. E um aspecto também muito importante que nós queremos ressaltar aqui é que já em 2015, em função do trecho que já foi implantado e do etanol que já está sendo transportado, foram evitadas 82 mil viagens de caminhões por ano. Isto significou uma evitar também algo como 44 mil toneladas de CO2 por ano. Quando o projeto tiver sua maturidade completa no ano de 2027, nós teremos evitado 580 mil viagens de caminhões por ano, o que significa 1 milhão e 600 mil toneladas de CO2 a menos na atmosfera. isso daí é extremamente importante porque todos nós conhecemos os dados que demonstram que morrem por dia aqui na cidade de São Paulo cerca de 10 pessoas, ou seja, 4 mil pessoas morrem pela questão da poluição do ar na cidade de São Paulo, são 8 mil na região metropolitana por ano e são 18 mil pessoas que morrem no estado de São Paulo. Portanto, são ganhos ambientais extremamente significativos e mais do que isso, ganhos para a qualidade de vida da população. Eram essas as minhas observações. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Convido o senhor Cláudio Bolzani, coordenador de projetos da MKR, para que nos apresente o Eia Rima por até 20 minutos. Bom dia a todos, meu nome é Cláudio, sou geólogo, represento aqui a MKR, é uma empresa de consultoria na área de licenciamento ambiental, foi a responsável pela elaboração do Eia Rima e dos diversos estudos ambientais que serviram de base para o licenciamento ambiental desse empreendimento. Como já foi visto, o empreendimento propõe atender a uma demanda existente por energia sustentável e de uma forma ambientalmente mais adequada e mais equilibrada. Essa conclusão vai ficar clara se compararmos o modal rodoviário, que é atualmente utilizado para transportar o etanol, compará-lo ao modal do toviário. Além de esse empreendimento ser um incentivo ao uso de um biocombustível renovável, em detrimento de derivados de petróleo, ele evita o lançamento dos poluentes, como já foi mostrado, isso significa não só preservar a qualidade do ar, mas também evitar interferências sobre o clima e sobre o aquecimento global, um tema bastante importante discutido atualmente. Além disso, a diferença da eficiência energética do tovia para a rodovia é notável e faz com que transportar o etanol, que é um combustível transportado a granel, líquido, transportado por caminhão, isso é uma deseconomia, traz até prejuízos para o sistema. Além desses fatores já comentados, técnicos e ambientais, existem alguns fatores, algumas justificativas socioeconômicas. Então, o empreendimento possibilita atender a essa demanda existente de etanol, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, ele gera empregos, gera impostos e também fortalece o setor sul-crocoleiro e da agroindústria, que é um setor que tem se mostrado bastante importante na economia do nosso país. Bom, a elaboração desse projeto, ele contou com algumas premissas importantes, na fase de elaboração do projeto, havia uma questão fundamental a ser resolvida, como atravessar uma dutovia, atravessar a região metropolitana de São Paulo, uma área densamente urbanizada, unidades de conservação, descer a Serra do Mar e causando o menor impacto possível. A resposta é utilizar caminhos que já existem. Utilizar caminho existente minimiza intervenções e, portanto, minimiza a geração de impactos, impactos negativos. Nesse sentido, foi adotar, então, uma diretriz básica para o empreendimento, que é compartilhar faixas de dutos que já existem. Existem uma série de faixas de dutos na região metropolitana e a diretriz era. Vamos utilizar essas faixas para colocar mais um duto. Na impossibilidade de compartilhar faixas de dutos, usar algum outro caminho existente, que seriam as faixas de servidão, então, de rodovias ou de ferrovias. Somente na impossibilidade de usar um caminho existente, então, se partiu para buscar uma alternativa de traçado que fosse menos impactante e também viável, técnica e economicamente. Isso com base, então, em estudos ambientais, diagnóstico ambiental, estudo de alternativas, adequação do empreendimento quando foi necessário e, para aqueles impactos que foram considerados inevitáveis, então, foram propostas medidas para minimizá-los e compensá-los. Bom, após a criação da Logo em 2011, foram realizados diversos estudos para projetar essa etapa muito importante do sistema, que é uma etapa de distribuição. O etanol já é coletado até Paulínia e essa etapa é para distribuir para os consumidores. até se chegar, então, a primeira versão do projeto que foi oferecida no plano de trabalho, oferecida a CETESO em 2013. Então, nesse projeto primeiro, o traçado previa, a partir de Paulínia, atingir um terminal terrestre em Barueri, já existente, e atravessar toda a região metropolitana de São Paulo no sentido do litoral. Esse traçado se interligava a uma estrutura já existente na região metropolitana de dutos de dutos da Petrobras, gerenciados pela Petrobras. E essa distribuição na região metropolitana seria feita por esses dutos, então. Esse empreendimento denominado Projeto Logo um trecho Paulínia Barueri Santos apresentava, nesse momento, 204 quilômetros de extensão. Na sequência, foi constatado pelo empreendedor que aquela estrutura pré-existente na região metropolitana de São Paulo, da Petrobras, não seria suficiente para atender a demanda prevista no projeto. Dessa forma, foi necessária, então, a proposição de dutos próprios para o sistema Logo. Sempre considerando o compartilhamento de faixas já existentes. No caso aqui, os dutos do sistema Logo são esses aqui. Com essa modificação, então, o projeto denominado naquele momento região metropolitana Paulínia, região metropolitana Santos, ele foi ampliado, a sua extensão foi ampliada para 300 quilômetros. A dinâmica na economia causou uma mudança no mercado de produção e de transporte de etanol. A expectativa original de volume a ser transportado, ela diminuiu essa expectativa. E esse cenário, então, esse novo cenário levou a uma reavaliação desse projeto. Nessas condições novas, o projeto foi readequado considerando, então, aproveitar, sim, as estruturas da Petrobras aqui na região metropolitana, com esse novo volume, isso é possível. e, então, foi proposto, em maio de 2016, o projeto logo, um trecho Paulínia na região metropolitana Santos, readequado a esse novo cenário. Então, com modificações de traçado e do fluxo do produto. O traçado passou, então, a contar com 224 quilômetros de extensão, mas as diretrizes do projeto são as originais, são as mesmas, de compartilhamento de faixa. Essa redução do traçado de 300 para 224 quilômetros, só por esse motivo, isso já é um fator de diminuição do potencial gerador de impacto. Mas, além disso, essa readequação possibilitou evitar algumas intervenções consideradas em áreas ambientalmente mais sensíveis, como já foi comentado aqui, o mergulho da dutovia num braço da represa Billings, que acabou sendo desconsiderado, e também, como outro exemplo, a travessia da área de proteção e recuperação dos manuseiros da represa Guarapirana. O projeto finalmente apresentado, considerando a sua evolução, o seu amadurecimento, ele foi considerado pela equipe responsável pelo IARIMA, ambientalmente viável, e essa conclusão foi corroborada pela CETESME na sua última manifestação no processo de licenciamento. É possível ver nessa figura apresentada o quanto daquela diretriz original de compartilhar faixas de dutos foi aproveitada mesmo no projeto. O traçado final quase que exclusivamente se dá, então, pelo compartilhamento de faixas de dutos já existentes, com algumas pequenas exceções. É o traçado azul sobre a rede amarela. Finalmente, então, o projeto ficou dessa forma. O projeto readequado tem a extensão de 224 km e atravessa 23 municípios. Ele compartilha faixas de dutos existentes em 186 km, isso dá 82% do traçado, e, em cerca de 8%, 18,9 km, ele se vale de faixas de domínio de rodovia, ou seja, em caminhos existentes, 91, quase 92% do traçado total. A proposição da dutovia sobre propriedades particulares se dá apenas em uma extensão inferior a 20 km, que dá cerca de 9%. E, desses 224 km, 220, em 220, a dutovia é enterrada. Apenas em 3,79, ela se dá implantada em um trecho aéreo. Bom, agora a gente já conhece um pouco o traçado do empreendimento, vamos pensar nas intervenções necessárias para implantá-lo. A primeira etapa de implantação é uma etapa denominada de desfile de tubos. Nesse momento, então, ocorre primeiramente a limpeza da faixa, e ao longo da faixa são dispostos os tubos com 12 metros de comprimento. É importante destacar que essas fotos apresentadas, elas são de obras realizadas pela própria Logon, em outros trechos do sistema maior, e essa faixa especificamente é uma faixa existente, portanto, já existem tubos enterrados nessa faixa. E a implantação se dá dessa forma. A etapa seguinte é a da montagem das colunas, quando os tubos são soldados entre si. As soldas são feitas sempre com a mais moderna tecnologia disponível, todas elas são georreferenciadas e, portanto, facilmente localizadas, localizáveis, e todas também são certificadas. Na sequência, é feita, então, promovida a abertura da vala, com a remoção do solo e a disposição desse solo da remoção numa lateral. Em seguida, ocorre o abaixamento dessas colunas montadas e, na sequência, a cobertura da vala utilizando o próprio solo removido que estava disposto na lateral, não gerando resíduos, não sendo necessário disponer em nenhum local. Esse solo, na sequência, é compactado. Nessa imagem, também é importante destacar os marcos. Todas as faixas são identificadas por marcos, nesse caso, os marcos amarelos. E, finalmente, essa faixa compactada, ela recebe uma proteção superficial pela implementação de uma vegetação de pequeno porte. Ainda pensando na implantação, existem diversos métodos construtivos para atravessar corpos d'água. Está previsto, ao longo desses 24 km de extensão da autovia, 285 travestis de corpos d'água. E a escolha do método para a catatravessia dessa depende das características do corpo d'água. Os parâmetros ambientais foram muito importantes para a proposição de um método mais conservador para algumas travessias. E a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Nas travessias, em geral, a autovia recebe uma camada de concreto, que, além de aumentar a sua integridade, ela age como uma compensação ou um empuxo, evitando que ela flutue. Flutuadores são utilizados também em algumas travessias para que as condensas sejam abaixadas, causando a mínima intervenção possível no corpo d'água. E, para alguns casos onde a fragilidade ambiental foi considerada mais significativa, para algumas travessias foi proposto um método não destrutivo que recebe o nome de furo direcional. Nessa imagem, é possível ver, ele consiste na implantação de um duto por baixo do corpo d'água sem interferir diretamente no seu leito. Esse método prevê a realização de um furo piloto. Esse furo, na sequência, é alargado, passa um alargador e, por esse furo alargado, é puxada, então, a coluna que já estava previamente montada. Com isso, evita-se, então, interferência direta no corpo d'água. Esse método mais conservador foi proposto para 12 travessias, algumas delas em atendimento a orientações na própria setésima. falamos da implantação, considerando agora essa tipologia de empreendimento, dos diversos aspectos ambientais que foram analisados no estudo de impacto ambiental, alguns têm uma relação mais direta com o projeto. Nesse caso, se enquadram a segurança das comunidades do entorno de empreendimento e também a qualidade das águas superficiais, dois aspectos considerados mais importantes. Para esses temas, foram realizados estudos específicos, visando um diagnóstico adequado e também visando a doação de medidas e ações que tornem a probabilidade de ocorrência de um incidente a menor possível. É importante lembrar que esse etanol já está sendo transportado por essas regiões, por meio de caminhões, e o que está se propondo então é substituir que essa demanda atual e a que vai crescer seja transportada por um meio mais seguro e mais eficiente e com menores riscos. E, como já foi comentado, nós temos um exemplo recente de um acidente rodoviário transportando combustível no rodoanel sobre o braço da BINIS em São Bernardo. Bem, com relação ao risco à população, foi realizado um estudo de análise de risco com o objetivo de avaliar os riscos decorrentes da operação desse empreendimento. Esse estudo utilizou conceitos básicos, técnicas e metodologias consagradas de avaliação de risco conforme aplicadas pela CETESB. Essa análise permitiu a avaliação do desempenho global desse empreendimento e permitiu também o planejamento prévio para reduzir a frequência de um eventual incidente e também para diminuir a magnitude de um possível acidente. Considerando as medidas de controle que já estão contempladas no projeto, o risco associado ao empreendimento foi considerado aceitável, então, aplicando todos esses procedimentos. com relação ao risco de vazamento e alteração de qualidade das águas, foram realizados diversos estudos e diagnósticos. O traçado cruza áreas de proteção aos mananciais de interesse da região metropolitana de São Paulo, no caso, área de proteção e recuperação aos mananciais da Represa Billings, do Alto Tieta e Cabeceiras e também área de proteção aos mananciais do Rio Guaió. O empreendimento atende às diretrizes das leis específicas de todas essas bacias hidrográficas. Os pontos de captação de água para abastecimento público foram todos mapeados e aqueles que sofrem influência do empreendimento, para esses casos, foram propostas válvulas de bloqueio amontante e ajusante dessa travessia, como a gente consegue ver melhor nessas figuras aqui. Por exemplo, nesse caso, entre Vinhedo e Itupéva, existe um ponto de captação de água aqui, o duto é o traço azul. Então, pensando na eventualidade de ocorrer um vazamento nesse ponto e esse e esse produto poder atingir esse ponto de captação para abastecimento, para situações como essas foram propostas a válvula de bloqueio antes e depois da travessia. Isso ocorre também, além desse ponto, ocorre em Jundiaí, ocorre em Rio Grande da Serra, no Ribeirão da Estiva, onde tem um ponto de captação da Sabesp, e ocorre também já perto da descida da serra, aqui no reservatório Rio das Pedras e numa captação que existe em Cubatão. Essa é das dez válvulas propostas de bloqueio, nove são especificamente voltadas ao controle de qualidade da água para abastecimento, essa é a única que não é feita, foi projetada nesse sentido, ela foi projetada simplesmente para desviar o etanol para o terminal de Cubatão. Posso fazer uma sugestão? Como é um tema que talvez tenha já suscitado algumas questões, razão pela qual foi avocado pelo plenário, como a apresentação está bem feita e nós tivemos a oportunidade de analisar na reunião que foi feita nesta semana, eu queria abrir para sugerir que abríssemos para os questionamentos e aí em seguida se houver alguma necessidade de intervenção, o empreendedor volta para os esclareimentos específicos das intervenções solicitadas. Senhor secretário, só uma sugestão, nós temos um filme feito com base em imagens aéreas, dura 3, 4 minutos, ele dá uma noção geral do empreendimento, se quiser a gente pode passar por isso e os conselheiros preferirem e a gente parte para as discussões. Ok. Bom, então, só para indicar como, visualizando, fica um pouco mais fácil, o traçado nesse trecho especificamente saindo de Paulínia segue por propriedades particulares e logo já pega faixas de dutos existentes a partir do terminal e segue por elas no sentido de Barueri. Com exceção de um trecho, por conta da construtibilidade, uma área urbana e não era possível passar o duto naquele local, era muito difícil, em um determinado trecho ele se vale, então, da faixa de domínio da rodovia dos bandeirantes, como pode se ver aqui. E aí, para voltar para a dutovia, ele volta por um trecho pequeno de treinos particulares. A intervenção prevê supressão de vegetação em alguns pontos isolados, mas que somados somam seis hectares, essas intervenções foram consideradas inevitáveis e elas vão ser compensadas já propostas em um programa de compensação pela destinação de uma área equivalente ou pelo reflorestamento de uma área equivalente. Isso vai ser detalhado na próxima etapa de licenciamento. Ali nós vemos a proposição, quando aparecer uma válvula no traçado vai aparecer uma figura ilustrativa que é de uma válvula já implantada em outro trecho do empreendimento. É importante falar de algumas medidas enquanto a gente vê que algumas medidas de integridade dos dutos, existem sistemas muito avançados e modernos para fazer a manutenção da dutovia. Ela é feita basicamente por dentro da dutovia com uso de um aparelho chamado PIG. Esse PIG cruza toda a dutovia, promove uma limpeza da dutovia, identifica cada ponto de corrosão ou de abaulamento. Esse sistema todo informatizado como toda a dutovia georreferenciada é facilmente localizado a esse ponto e é promovido então uma manutenção na dutovia antes que ocorra um acidente. Nesse trecho especificamente a gente consegue ver também que ele cruza unidades de conservação. As unidades de conservação estão espalhadas ao longo de todo o Estado, mas como ele basicamente passa por faixas de dutos existentes, essa intervenção nas unidades de conservação também foi minimizada. O importante é que todos os órgãos gestores das diversas unidades já se manifestaram no processo e nenhum deles se colocou contra o andamento do licenciamento, contra a missão da licença prévia. Então aqui um exemplo de área urbanizada próxima de Guarulhos, por onde tudo passa. Esse setor foi considerado no estudo de análise de risco. Uma questão importante é a questão da contingência. Existe uma série de medidas para manter a integridade dos dutos e também ações voltadas às comunidades e a todos os interlocutores envolvidos no procedimento. Isso está previsto em programas específicos, plano de licenciamento de risco, plano de ação de emergência, para que todos saibam o que fazer em uma situação emergencial. Outra coisa importante do empreendimento, enquanto a gente vê a doutoria passando aqui no sentido da represa Billings, que foram propostos 24 programas para esta fase do licenciamento, são diretrizes de programa. Para a etapa de solicitação da licença de instalação, todos eles vão ter que ser detalhados, dependendo do programa com participação da comunidade e de todos os atores envolvidos, esse detalhamento. Aqui, entrando já na região de proteção aos mananciais, da represa Billings, do Rio Guaió, esse caso específico do Ribeirão da Estiva, as duas válvulas foram uma solicitação, uma discussão, inclusive, com a própria Sabesp, então fizemos reuniões com eles. E aqui já quase que vai chegar o Parque Estadual da Serra do Noir, que nós vamos ver uma área verde mais escuro e para onde está projetada uma estação de válvulas. A partir desse ponto, a dutovia toma o rumo de descer a Serra do Mar. A travessia escolhida, nesse caso, foi a implantação de um duto paralelo aos dutos de água da EMAI na usina em Riborne. Então, o caminho escolhido, nesse caso, foi a descida paralela à tubulação da Riborne. Aqui o exemplo do furo direcional sobre o rio, a represa do Rio das Pedras. Na Baixada Santista, o duto segue por faixa de dutos e lá existem quatro rios considerados mais importantes, para os quais foi proposto também o furo direcional e até atingir, então, o ponto de distribuição em Santos. Por conta do tempo, a gente se coloca à disposição para as dúvidas mais específicas dos conselheiros. Em discussão. Conselheiro Cunha, o que mais que é conselheiro Manara, Mauro Vilken, Conselheiro Rizek. Conselheiro Cunha, por favor. Bom dia a todos. Três minutos. A minha dúvida, e acho que a da maioria, é com relação aos mananciais e à segurança hídrica. E eu gostaria de saber um pouco mais como é que funciona o sistema. Está acompanhando, como falava, o curso da Sabesp, mas, por exemplo, o sistema de válvula que passou, o sistema de segurança em si, principalmente nessas áreas. Ok, obrigado. Conselheiro Manara. Bom dia a todos. Primeiro, na verdade, é uma questão de ordem. Eu não sei se, por força da solicitação do senhor secretário, a exposição, ela foi reduzida, o senhor teria outras pranchas para apresentar, porque há uma pré-condição implícita da realização da reunião prévia, teria que, obviamente, não comprometer em nada a apresentação de hoje. Então, só gostaria de ser esclarecido com relação a esse ponto. Mesmo porque nós temos pauta única e eu acho que não há prejuízo de tempo em esgotarmos essas questões da apresentação completa. Eu tenho algumas dúvidas. Na verdade, é o seguinte, eu acredito o modal do tuviário é extremamente interessante por todos esses ganhos anunciados. O temor nosso é quando se trata de traçado novo, o que não é o caso. Na maior parte, 90% já é em traçado pré-existente. Na verdade, não seria uma dúvida a princípio, mas uma recomendação em termos de condições de zelo e de boa técnica, técnica, porque nos dutos em que eu acompanhei, inclusive fiscalizando pelo Ministério Público, há um problema recorrente de erosão. É um problema gravíssimo nesses dutos, porque, embora traça trecho pré-existente, vai ter uma grande movimentação de solo, porque tem que ser reaberto, então, em todo o traçado e em todos os dutos acontece esse problema de erosão com prejuízo aos proprietários, inclusive tem inúmeros casos de demanda judicial e algumas coisas. A questão da erosão é um ponto frágil da gestão local quando da implantação desse empreendimento, inclusive como recomendação a CETESB, que promova uma fiscalização muito severa em cima dessa questão, porque é o ponto de fragilidade desse tipo de obra. uma dúvida é com relação ao traçado que a gente percebe que ele vai muito na franja urbanizada e qual o principal efeito nessa análise de risco se seria por explosão, não sei, eu sou leigo, por explosão, por pluma tóxica, qual seria esse e essa análise cumulativa com os dutos pré-existentes? É lógico que a metodologia exige isso, mas eu gostaria que o senhor discorresse um pouco mais em cima dessa verificação e da aplicação da metodologia para a salvaguarda da população existente nessa franja. E para finalizar, uma dúvida também com relação à supressão da vegetação. No relatório da CETESB, salvo engano, apresenta nove hectares de supressão e não seis. O senhor comentou seis. E eu gostaria de saber essa questão da compensação por área equivalente, não vi também a exemplo do que já aconteceu aqui em outras análises, a aplicação da árvore equivalente da resolução SMA 70. Não sei se, como ela foi apresentada como uma experimental, agora eu não lembro o nome, mas essa resolução 70 que acolheria esse tipo de análise para estabelecer a relação da medida compensatória, assim, um para um, dois para um, enfim, a aplicação da resolução 70, não sei se foi aplicado para essa análise. Obrigado. Conselheiro Mauro Wilken. Bom dia a todos. Eu gostaria de falar sobre o plano de segurança. Como esse empreendimento corta 23 municípios, o contingenciamento do plano de gestão de crise, gostaria de saber se o treinamento desses municípios, dessa defesa dos municípios, ele será anual, será semestral, porque dentro das prefeituras, com as mudanças, trocam as pessoas, trocam a defesa civil, troca tudo. Então, se tem já previsto no plano de segurança esse treinamento periódico dessas equipes dos municípios. E também gostaria de saber da recuperação, da degradação da área que foi cavada para fazer, recavada, para fazer a passagem do duto, o que está previsto lá para recuperar essas áreas e para evitar, como o Manara falou, o carreamento desse material para dentro das propriedades, causando grandes transtornos. Obrigado. Obrigado. Conselheiro Rubens Rizek. Bom dia, senhoras e senhores conselheiros. Bom dia, senhor presidente Ricardo Salles, Germano. Não, é só um testemunho. Eu, mais uma vez, fico muito orgulhoso do trabalho que foi feito nesse licenciamento ambiental, orgulho alheio. Não tenha vergonha alheia, ter orgulho alheio. O parecer, eu me lembro quando o E.A. Rima foi protocolizado. Ele vem com, talvez, o que há de melhor no mercado de consultoria ambiental, que é o ex-presidente da CETESB, doutor Walter Lazzarini, professor de todos nós, doutor Meix, e equipe, Cláudio, Magli, etc., que são seríssimos, nós conhecemos, o trabalho. O doutor Carlos Sanseverino, que dispensa apresentações, então é um time, é um dream team no licenciamento. Parabéns ao empreendedor. É muito bom para nós, aqui do Conselho e da CETESB, ter um licenciamento bem feito. E não foi fácil. Essa questão que o conselheiro Manara levantou da questão das áreas urbanas, eu me lembro que foram até a Holanda pegar normativas, etc., eu peguei o início desse empreendimento, desse EIA-RIMA, ele vai bater três anos já de discussões, adaptações, análises, etc., que culminou com esse parecer de excepcional excelência técnica. E aí eu termino, senhor presidente, apenas para fazer esse registro, mais uma vez, que é muito bom para nós, cidadãos, olhar um processo com esta qualidade técnica, com esta seriedade, com esta interação transparente entre órgão ambiental e empreendedor, analisado por esse conselho. Parabéns a todos nós. Pelo que me foi informado, o doutor Walter Lazzarini dá as respostas pelo empreendedor, por favor. Vamos fazer aqui um dueto, se é possível, está ok? Por favor. Primeiro, agradecendo as perguntas que foram feitas pelos conselheiros, acho que todas elas absolutamente pertinentes. uma questão que evidentemente preocupa muito é a questão da erosão, que o conselheiro Manara levanta muito bem, porque é um problema seríssimo no Brasil, todos que militamos na área da agricultura sabemos o que ela representa em termos de perda de solo. Então, a sua preocupação é absolutamente legítima e evidentemente foi demonstrado aqui nas fotos que quando se faz a cava, se coloca o tubo e depois volta a terra ali, garantindo então que não há erosão. mas acho que isso daqui serve para os empreendedores no sentido de eles terem um cuidado cada vez maior para acompanhar esse processo. O conselheiro Manara também levanta uma questão da dúvida dele que também é absolutamente pertinente e se tratando de transporte de etanol, o etanol não é explosivo, se fosse gás seria uma outra questão. Então, não é, então isso dá uma tranquilidade muito maior ainda e a sua pergunta é absolutamente oportuna e válida. A questão da supressão de vegetação, você levantou também o aspecto de nove hectares, mas eu conferi aqui com o Dr. Cláudio Bolzani e é realmente 6,3 hectares e permite esclarecer que não são 6,3 hectares em um único fragmento, que seria um dano maior. A soma de todos os pequenos fragmentos que precisam ser suprimidos é que dá os 6,3 hectares. O conselheiro Wilken levanta um aspecto muito importante, porque, afinal de contas, passa daqui por 23 municípios e também eu entendo que seja uma, deve ser um alerta e uma preocupação por parte dos empreendedores no sentido do treinamento periódico que, segundo me contaram, já está previsto. Evidentemente, há um interesse muito grande em se fazer permanentemente o percurso desses dutos justamente para ter certeza que não tem nenhum problema. Às vezes, isso já tem conhecimento que, às vezes, há até roubo de combustível. Dizem e está provado que, no caso de Vila Socorro, foi exatamente isso. Houve muito roubo e armazenamento desse combustível e, depois, quando pegou fogo, aquilo provocou aquele dano brutal com centenas de mortes que, até hoje, não se sabe exatamente o número. Basicamente, acho que era esse aspecto e, evidentemente, agradecer muito as palavras exageradas e elogiosas do sempre amigo, sempre secretário, Rubens Rizek. De forma complementar, aqui, alguns outros aspectos que foram questionados, passagem sobre os mananciais e a integridade dos dutos. Na verdade, existem diversas medidas de integridade que a gente acabou falando um pouco mais rapidamente. Mas, entre elas, existe um sistema online de detecção de vazamentos que, por meio de fibras óticas, as informações são geradas online, um centro de comando operacional recebe essas informações. Se houver alguma anomalia, ele percebe a anomalia. Como é georreferenciado, você sabe onde é o ponto e consegue destacar, então, uma equipe para avaliar a integridade do duto. E outra medida preventiva é a utilização do PIG, que é esse equipamento que passa por dentro da dutovia, já que ela está enterrada, e identifica qualquer problema na etapa inicial, evitando que ocorra, então, um acidente. Aqui existe até um filminho que mostra a ação do PIG, a gente vai deixar ele passando e vai respondendo outras questões. A questão da apresentação reduzida, na verdade, a gente tem apresentações para... A gente tem assunto para falar uma hora, 30 minutos, 15 minutos, depende da disponibilidade do tempo. Então, a gente tentou falar o que era mais importante e abriu a palavra, então, para discutir o que vocês acham mais interessante. A questão da erosão foi comentada. A erosão é um problema, mas ela é um problema conhecido e fácil de resolver. Existem medidas consagradas para controle de erosão, drenagem, proteção superficial. A gente, depois que acabar esse filminho, te mostra as fotos da faixa, até para responder a uma outra pergunta. A intervenção, na verdade, não é tão grande. Então, você faz a limpeza da faixa, a movimentação de terra relativamente pequena, você usa o próprio material da escavação para tampar a vala. E, depois, a superfície, ela recebe uma... Ela não é recuperada em termos de vegetação, ela é protegida, ela se torna estável, ela é estabilizada, com uma vegetação de um porte pequeno, e isso é o suficiente para controlar a erosão. Durante a obra, você tem sistemas de drenagem provisórios, que conduzem água de chuva e evitam o assoreamento. É que a gente sabe que existe, tem uma experiência desagradável, principalmente na região do ABC, que quem é de lá conhece e sabe que um determinado empreendedor executou uma faixa e não tomou os cuidados. Aí a questão é da responsabilidade do empreendedor. O empreendedor assume a responsabilidade de promover a medida corretamente e vai ser fiscalizado. não é uma questão difícil de resolver, mas ela existe, mas está prevista. Uma outra coisa importante que envolve diversos questionamentos, existem vários programas, são 24 programas ambientais propostos nessa etapa com diretrizes. A partir da emissão da licença prévia, todos esses programas são detalhados, inclusive considerando manifestações ocorridas nas audiências públicas, na plenária. Então, essa questão do treinamento, existe programa específico, programa de ação de emergência, esse programa de gestão de gerestamento de risco, treinamento para os envolvidos nas questões das áreas urbanas, isso vai avançar e vai ser mais detalhado na próxima etapa do licenciamento. Existem muitas coisas para colocar, mas eu queria retornar a palavra para vocês, para o encaminhamento. Se ficou faltando alguma questão, por favor, nos lembrem aqui. Não tenho mais inscrito, então, diga, não ficou satisfeito com a resposta? Eu queria saber, primeiro, aquela questão que eu levantei, se a apresentação foi paralisada na metade, alguma coisa assim. E só reforçar que, pela experiência também, eu acompanhei vários dutos, a execução, fiscalização, análise de arrima, participação de audiência pública, e tudo mais. A questão da erosão fica claro que não é um caso, um exemplo pontual aqui ou acolá. A preocupação é válida em todo o trecho, em toda a obra, porque o normal, em termos de contenção do processo erosivo, se mostrou, o normal não basta. É necessário, aí eu coloco só como uma recomendação, porque não adianta a gente discutir aqui, antevendo que vai acontecer o problema, mas pelo histórico de problemas que todas essas obras lineares apresentam, porque elas têm como opção construtiva caminhar pelas cumiadas e aí assume grandes aclives e declives, e revolve o solo, o solo fica exposto e vem as chuvas, enfim, é um processo erosivo, não vamos perder tempo com isso. Mas fica só o registro e a recomendação, tanto para o empreendedor quanto para a CETESB, que promova, assim, uma fiscalização e uma cobrança dois níveis acima do que o normal do que está sendo feito. Porque há o grave prejuízo aos proprietários e há um grave prejuízo aos mananciais e recursos hídricos pela erosão derivada, assoreamento de corpos d'água, e isso não é uma obra ou outra, são todas essas obras lineares. paliçada com bidim é paliativo, é funcional até certo ponto, mas não é suficiente. Então, só essa recomendação para que se tenha uma atenção devida com isso, para evitar problemas e fazer com que realmente essa proposta dê a garantia para a sociedade que ela vai, a obra vai caminhar com o menor impacto possível. Sr. Secretário, só para esclarecer, veja bem, nós agradecemos a recomendação absolutamente pertinente, os empreendedores anotaram o pleito do conselheiro, nós seguimos à disposição se houver algum outro questionamento e exatamente interrompemos porque sabemos da experiência dos senhores conselheiros, da pertinência das colocações e entendemos que, não obstante termos feito uma apresentação pontual, nós preferimos estar à disposição dos conselheiros. Então, acho que as questões foram respondidas, seguimos à disposição e devolvo a palavra ao Sr. Secretário. Não temos mais inscritos, vamos então votar. Eu pergunto quem está a favor da viabilidade ambiental do empreendimento nos termos do parecer da CETESB, conhecido de todos, enviado no tempo real lamentar, levante a mão. Um, dois, eu acho que é a unanimidade. Ah, tem... Então, uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito votos favoráveis. Alguém votou contra? Desculpe. Nenhum voto contra? Abstenções? Uma, duas abstenções. Está aprovado por vinte e oito votos favoráveis e zero contra o empreendimento. Muito obrigado. Com isso, podemos retomar agora a nossa reunião, voltando ao expediente preliminar e aos assuntos gerais. E o segundo item que eu tenho nele são comunicações da presidência e da secretaria executiva. O senhor presidente está falando ao telefone, se ele tiver alguma, eu passo a palavra para ele depois. Eu tenho algumas comunicações a fazer. Estão, como os senhores sabem, a partir de outubro começará um novo mandato para o conselho e, portanto, a gente precisa que as entidades que têm assento no conselho ou confirmem os seus conselheiros ou indiquem novos nomes. Foi encaminhado o ofício a todas as entidades dando o prazo do dia 19 para que pudessem responder. A grande maioria já respondeu, mas existem ainda algumas secretarias de Estado, como a Secretaria da Cultura, a Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, algumas outras entidades, como a ABES, a Procuradoria Geral de Justiça, que ainda não responderam, e eu peço, por favor, que o façam o mais rapidamente possível para que possamos encaminhar ao Palácio do Planalto a minuta de decreto para que os conselheiros possam ser designados para o novo mandato. uma outra informação é um pedido dos conselheiros antigos, nós conseguimos colocar na página do Concema as atas de todas as plenárias, tínhamos conseguido colocar as de 2 mil para cá, agora colocamos todo o resto desde a primeira ata do Concema em absoluto, portanto, estão agora disponíveis todas na página do Concema na internet. E é isso, o senhor tem alguma comunicação? Não tem? Então, vamos adiante agora com aquela meia hora de tempo. Aliás, tem mais uma coisa, desculpe, as assembleias, porque no caso dos ambientalistas e dos representantes sindicais, não é uma entidade em particular que faz as indicações. Assembleias são convocadas e elas estão convocadas para o dia 26, a dos ambientalistas às 9 horas da manhã e a dos entidades sindicais do mesmo dia às 14h30 para que possam eleger os seus representantes, novos representantes para o Concema. E vamos com isso agora, como eu disse, ao restante do nosso expediente preliminar, aquela meia hora de tempo dividida entre os inscritos, o conselheiro Cunha já se inscreveu aqui, o conselheiro Márcio, a conselheira Cílis, o conselheiro Ulisses, o conselheiro Manara, o conselheiro Rodrigo, o Mauro Vilken ali, o conselheiro Rodrigo, Cunha, Márcio, Cílis, Ulisses, Manara, Mauro Vilken, Rodrigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro bons minutos para cada um. Conselheiro Cunha. Bom, hoje, como dia da árvore, eu queria fazer uma lembrança do que é a importância dela na vida humana. Uma árvore, estudo isso feito em 1971 na Alemanha, um país não tropical, de apenas dez metros de altura, transpira o equivalente a 60 litros de água por dia. Um país não tropical, uma árvore de dez metros. Essa mesma árvore de dez metros, equivale a gente ligar quatro aparelhos de ar-condicionado. Aí, a cor verde da árvore, quem já viu aí, a terapia das luzes, ela é calmante, ela relaxa. E aí, você tem ainda em estudo essa troca de CO2 por oxigênio. Você tem na árvore uma importância fundamental na área urbana com relação a ruído. Porque a árvore, quando você observa ela, ela tem uma folhinha para um lado, direcionando para cima, para baixo, para todos os ângulos. Então, o que ela não absorve de barulho, ela dissipa, jogando barulho para outros lugares. Sem contar isso, a árvore tem uma função extraordinária, por exemplo, quando tem uma chuva. Falamos aqui de erosão. Os seus galhos e folhas diminuem o impacto da queda da água, da chuva. as suas folhas secas caem ao solo e transformam como se fosse uma esponja para que as águas retornem, como diz a música, ao seio da terra para alimentar rios e nascentes. Frutos, papéis, remédios, nós somos parte dela. Ela faz parte do ciclo da água, assim como nós. por isso que os índios diziam que os rios e as nascentes é como se fosse o sangue dos antepassados. Não fazem xixi na água, respeita. Fazemos parte desse ciclo. Ao morrer, nosso corpo, 75% de água vai virar nuvenzinha que volta a cair e alimentar essas nascentes. quando sujamos a água sujamos a nós mesmos. O meio ambiente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Nós fazemos parte desse meio. E hoje, falando desse meio e falando da água, da importância dela, das matas ciliais, na APA, eu venho trazer ao senhor secretário uma denúncia hoje que em Ibiúna, que é o grande problema dos loteamentos, se tornou a APA de Itupararanga. Itupararanga é uma das principais APAs com relação à água. E ali ela foi construída e foi fundamentada e esse Concema, em 2010, veio aqui certificar essa APA na função de evitar os loteamentos clandestinos. E a gente recebe várias denúncias e essa eu fui verificar por isso que estava lá. E realmente, o empreendimento que já está sendo comercializado, tem site na internet, no local, bandeiras, e eu entrego ao senhor secretário aqui, eu inclusive fiz uma ata notarial com relação ao site, fizemos um levantamento com fotos mostrando mostrando essa degradação, essa supressão de matas, e um loteamento que está, algum dos terrenos pega toda a cota 820, que é o limite da demarcação da própria APA. E para não surpresa, quando você vai entrando, buscando elementos para essa denúncia, mandei inclusive a Ana Cristina, que direcionou a Sorocaba, para ver se tinha alguma manifestação de licenciamento ambiental. E lá, o sétimo, que é o gerente da CETESB, me informa que não teve nem dado entrada em nada, o gestor da APA, o Pablo, também foi consultado, e não entrou para plenário da APA, alguma alguma solicitação com relação a um licenciamento, e já está sendo comercializado. Então, por isso, eu, no dia da árvore, e a preocupação com que tem, entrego a V. Exª essa denúncia, e peço desde já ao OAB, ao Ministério Público, que auxilie no decorrer disso, porque é notório que isso venha ocorrendo, e sempre vai ter, como tem, vereador, um candidato à vice-prefeitura da cidade de Ibiúna, envolvido na situação como proprietários da empresa que comercializa. A presidência pode intervir a qualquer momento e deseja pronunciar-se. Carlos, muito obrigado pela sua primeira gentil colocação sobre o dia da árvore, sabendo que, daqui a pouco, o motivo que nós vamos ter que sair, assim que o governador ligar, é que nós vamos plantar as árvores ali da Mata Ciliar, muito por sua sugestão, ali na beira do rio. Mas, enfim, com relação à sua denúncia, eu também fico indignado e determino aqui a fundação e a CETESB, faço na pessoa do Dr. Carlos Roberto, que está aqui presente, a imediata fiscalização em loco no prazo de 24 horas e, se for o caso, a autuação nos termos da legislação pertinente. Adiante, conselheiro Márcio. Senhor presidente, conselheiros, estou aqui há dois anos representando ONGs da região de Botucatu, Avaré, Itatinga, Pardinho, e acabei chegando aqui principalmente pelo plano de manejo da APA de Botucatu. Foi construído um grupo de trabalho sobre os transgênicos e agrotóxicos, trabalhamos seis meses, reunião a cada quinze dias, entregamos em si em janeiro, fevereiro desse ano e nada aconteceu depois disso. Já pedi à secretaria como é que fica, se decidir a favor ou contra, mas que se tomasse uma decisão e continua dando uma sensação de omissão. Ninguém decide se vai liberar, se não vai liberar essa utilização ou proibição dentro do plano de manejo APA-Botucatu. Daí o trecho do plano de manejo, o pedaço dele que já foi aprovado há alguns anos atrás, saiu do site da Fundação Florestal. Não está mais lá no site. Cobrei a gestora da APA e não recebemos nada. Cobramos a Fundação Florestal através da ouvidoria e também ninguém respondeu porque saiu do site, os outros planos de manejo estão em construção ou está assim, entaçado da APA de Botucatu. Ninguém dá informação. Então, queria saber o que nós poderíamos fazer. Vim pedir aqui no Concema saber a respeito disso e, se não, nós vamos acabar indo em uma promotoria, porque as ONGs da região não estão contentes com essa situação. Junto com isso, aqui também nós tivemos uma crise hídrica o ano passado e falamos e trouxemos a ideia de que não adianta a gente estocar água, não adianta trazer água para os grandes centros, retirando água de uma bacia ou de outra. Mas que a gente precisa mudar o paradigma. A gente tem que produzir água. Produzir água é conservação de solo. Lógico, numa cidade que nem São Paulo, com o rio que está mais um esgoto a céu aberto do que um rio. Mas, em Botucatu, nós tivemos um rio que era esgoto a céu aberto há dez anos atrás e, hoje, a gente consegue usar água desse manancial para abastecer a cidade. Então, é possível. Não precisamos de tantos milhões em Botucatu como precisaria aqui. Mas, é possível. Então, provavelmente, eu não volto a essa casa porque está encerrando meus dois anos. Queria insistir com vocês que vão ficar aqui. É possível produzir água. A Secretaria da Agricultura com conservação de solos, não é segredo nenhum. Então, a gente tem que começar a mudar. Não só ir buscar água mais longe, mas começar a cuidar do que existe aqui. E, realmente, essa situação do plano de manejo da APA, para a gente lá na região de Botucatu, a gente está muito decepcionado com como anda a coisa. Obrigado. Conselheiro, obrigado pela sua intervenção. Já respondendo, então, a sua colocação e nós vamos verificar o que está ocorrendo aqui com a questão do plano de manejo e, independentemente da sua presença ou não no Conselho, nós faremos chegar a você à posição que encontrarmos a respeito do assunto. Está bem? Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Já pode? Tudo bem. Aliás, tudo bem. É só a sequência. De fato. Eu tenho três assuntos importantes a destacar. Primeiro, eu quero informar que, atendendo o pedido da reunião anterior, eu acabei de protocolar junto, lá no prédio, número um, sobre o assunto da questão de Iguap, ou seja, na verdade, sobre o serviço de coleta de resíduos sólidos que está sendo muito, está muito precário na Baixada Santista, devido à denúncia de Iguap, em 19 de agosto, foi feita até uma reportagem, lixo jogado nas ruas, não está tendo acordo, greve, enfim. Dia 1º de setembro, em Iguap, novamente, houve uma manifestação dos moradores, porque não está sendo de novo efetuado. Eles falaram que efetuar a coleta não está acontecendo. São Vicente, como todos sabem, já está um caso que meio abandonado. Já temos oito meses que está recorrente esse assunto. Também greve do lixo, na época, inclusive, que passou a tocha olímpica, até eles tentaram limpar um pouco o município, problemas de coleta seletiva. Não seletiva, dos resíduos em si. Então, as pessoas não têm onde descartar, jogam nas ruas. Por isso, foi solicitado, eu anexei o documento lá, na Secretaria, agora, de manhã, solicitando que seja feita alguma intervenção, alguma fiscalização, na baixada, nessa questão, porque as empresas estão terceirizando e quando há um desacordo com quem acaba sofrendo a população nessas questões. Porque o lixo é descartado, ninguém sabe o que faz, compromete a segurança, compromete a saúde e outros assuntos mais também. Então, nós cumprimos com o pedido que foi feito na última reunião. A segunda questão é a questão dos relatórios dos pneumáticos. Nós abrimos um processo, uma remessa 6412-2016, no dia 1º de fevereiro. Foi feito uma NIS 1434-550, encaminhado, na época, então, o LUT. No momento, ele não está mais e até o momento não tivemos nenhuma devolutiva sobre a logística reversa dos pneus. Pontos de coleta de pneus são criados na baixada, segundo informações do relatório dos pneumáticos, porém, não existem. O exemplo Santos afirma no relatório que tem cinco, na verdade, tem um. Isso é grave, porque as pessoas não têm o que fazer com os pneus e descartam. Então, eu já fiz esse ofício, encaminhei, mas até o momento não obtive nenhum resultado. Eu gostaria de saber alguma devolutiva, como está o andamento de tudo isso, se está ocorrendo alguma fiscalização. E o último assunto é sobre a importância da educação ambiental. Existem desafios civilizatórios. Homem, ver esses resíduos sólidos. Homem, sobre a área de produções de mananciais. Homem, sobre versos, desapropriação. E o homem, sobre a responsabilidade de recursos naturais. O que está acontecendo? Eu acho que nunca demais é conscientizar as pessoas sobre a educação ambiental. Levantar essas questões nas escolas, nas entidades, nos municípios. Incentivar a reciclagem. É um trabalho muito importante, dentro de uma secretaria do meio ambiente, ter a coordenação de educação ambiental. Eu acho que ela fomenta isso. Eu acho que é interessante a gente repensar sobre o que pode ser feito, porque toda a secretaria tem uma área dessa educação ambiental. E fomentar para que essa coordenadoria da educação ambiental seja refeita, seja repensada, não assim desfazer, porque é a base de tudo. Hoje, tudo, para as questões ambientais, o licenciamento, você tem que ter a educação ambiental. Então, gostaria de destacar sobre o SEAC, sobre, parece que está tendo uma dissolução, mas, enfim, repensar sobre isso, porque é muito importante o papel dela dentro do sistema do meio ambiente, juntamente com a educação. Só isso. Muito obrigada. Muito bem. Vamos aos três pontos. Em relação ao relatório dos pneumáticos, eu já troquei a mensagem aqui com o secretário Veloso, que vai verificar, e nós lhe daremos uma posição. Sobre a questão do lixo em Iguape, nós já tínhamos recebido a denúncia, a CETESB já atuou, na semana passada, impôs a multa diária para a correção das irregularidades e fim do prazo com a incidência da multa diária, se não houver sido adotado as medidas necessárias, será interditado. Então, o transbordo, inclusive eu tenho as fotos aqui, que infelizmente eu não consigo projetar aqui, mas no dia que a denúncia chegou aqui, imediatamente, no dia seguinte, a CETESB esteve no local aplicando o alto de infração, multa diária, então isso está, eu não diria resolvido, mas está encaminhado dentro do que a legislação determina. E com relação à CEA, deixa eu fazer uma observação aqui para colocar esse assunto como ele de fato é e não como alguns ruídos... o que nós encontramos aqui do ponto de vista da educação ambiental? Uma estratégia sem foco, com uma grande oneração financeira para a secretaria e uma dispersão de eficiência enorme. O que foi feito? Uma readequação disso, primeiro nós estamos trabalhando com recurso público, recurso público impõe austeridade, eficiência e transparência, então, balizado por esses princípios, nós fizemos a seguinte adequação, uma coordenação através da secretaria, das atividades de educação ambiental que já são feitas de maneira pulverizada pelos diversos órgãos da secretaria. Então, o Instituto de Botânica, o Geológico, o Zoológico, o CETESB, enfim, nós já temos corpos de educação ambiental com atividades até muito bem feitas, dias de passagem, feita por esses respectivos institutos e entidades. O que nós fizemos? Uma readequação da forma de trabalhar, que foi um alinhamento do planejamento de educação ambiental com a coordenadoria do TRANI, que passou a ficar à frente do assunto, tem lá quatro profissionais com ele, centralizando, portanto, esse trabalho, e com uma interação que não havia com cerca de oito, nove profissionais que estão atuando nessa área nas diversas outras entidades, com uma realocação da equipe para outras atividades, o que é uma tarefa de administração e gestão, cuja prerrogativa é da secretaria. Então, para deixar claro que não houve a supressão da atividade de educação ambiental, muito pelo contrário, um aprimoramento, principalmente sob a ótica da eficiência e velocidade. Então, é isso. Próximo. Eu diria os conselheiros Ulisses e Manara que inscreveram e disseram que o tempo dos dois será dado ao doutor Rodrigo. Ok. Ok. Uma primeira parte que Manara vai colocar. Tudo bem. Então, oito minutos total, você tem uma partezinha deles. Primeiro, eu gostaria de agradecer o acolhimento da demanda da bancada metalista com relação aos registros e disponibilização das atas das audiências públicas. Desculpe, não foi das audiências públicas, das poderárias. As audiências públicas estão sendo trabalhadas para serem colocadas lá também. Uma dúvida que eu coloquei na apresentação e aí eu reapresento ela porque não tinha a ver com o empreendedor, mas quanto à validade da resolução SMA 070. Eu estou com essa dúvida não é de hoje em algumas apresentações. Sobre a árvore equivalente, a nova sistemática de avaliação das medidas compensatórias. Se ela está válida porque ela foi apresentada de forma experimental. E, por fim, eu gostaria de anunciar que no dia 28 de setembro o Instituto OICUS, a USP, a WRI e outros parceiros estaremos promovendo o primeiro encontro dos atores da restauração do Vale do Paraíba. Congregando a rede de coleta de semente, viveristas, reflorestadores e agências e institutos que demandam a restauração florestal no Vale do Paraíba. E, nesse mesmo assunto, eu gostaria de solicitar, senhor presidente, que trouxesse uma apresentação aqui para o Concema, considerando que fizemos, em junho de 2016, dois anos da resolução conjunta SMA, Secretaria de Recursos Hídricos, 01-2014, como estratégia de enfrentamento da crise hídrica, seria muito interessante nós sabermos do balanço quantitativo do quanto que essa resolução representou e teve sucesso e efetividade nas estratégias de recuperação, de preservação de recursos hídricos e, principalmente, de valorização das áreas de preservação permanente como estratégia de enfrentamento da crise hídrica, considerando as três bacias, o Alto Tietê, o Paraíba do Sul e o Iperescaba. Então, gostaria de solicitar isso. É uma boa sugestão, vamos fazer isso sim. Eu vou pedir licença, Manara, que o doutor Veloso vai assumir a reunião e nós vamos ter que ir lá encontrar o governador. Mas essa é uma boa sugestão, vamos fazer esse levantamento, trazer oportunamente. Obrigado. Agora eu passo a palavra ao doutor Rodrigo Sanches Garcia e ao Gaema Campinas. E o documento que o doutor Rodrigo vai fazer menção eu vou oferecer para anexar na ata da reunião dessa plenária. Obrigado. Obrigado. O secretário de Junto, doutor Antônio. Aqui em cumprimento os demais na mesa. Gostaria de agradecer primeiramente ao Manara também e ao Botino pelo tempo que está sendo cedido diante da ausência do Ministério Público no assento que é permitido aqui. Onde ele vai sentar? Onde ele vai sentar? Onde ele vai sentar? Não tem problema. Com licença. Obrigado. Eu quero trazer uma questão que envolveu a última reunião. Na última reunião foi aprovado o EARIMA da construção das barragens de Pedreira e Duas Pontes. ocorre que alguns dias antes da apreciação do EARIMA por este plenário, mais precisamente no dia 15 de agosto, a Agência Nacional de Águas indeferiu a outorga preventiva para o barramento de amparo no Rio Camanducaia. Isso foi uma decisão colegiada no dia 15 de agosto. No dia 17 de agosto, foi encaminhado um ofício ao empreendedor, que é o DAEE, incluído com comunicação telefônica ao superintendente. E essa resolução foi publicada no dia 18 de agosto e encaminhada, portanto, à resolução no dia 19 de agosto. Portanto, antecedente à reunião do dia 22 de agosto, 22 de agosto, aqui por este plenário. Eu estou trazendo essa notícia porque o empreendedor foi comunicado, mas não trouxe a notícia do indeferimento da outorga para este plenário. Não sei o porquê, não tenho essa explicação, mas, de alguma forma, o plenário foi levado a um equívoco na votação da aprovação de C.A. RIMA, na medida em que a outorga é condição prévia para o deferimento do licenciamento. Eu consegui, com base na ata que foi encaminhada com a, na minuta da ata que foi encaminhada com a convocação dessa reunião, eu verifiquei que não houve qualquer comunicação, então, na segunda-feira, eu encaminhei um ofício ao Concema, depois o Germano poderá explicar a tramitação interna, mas eu encaminhei um ofício ao Concema, juntamente com a documentação que a ANA, a Agência Nacional de Águas, nos encaminhou, solicitando que isso fosse pautado nos assuntos urgentes aqui dessa reunião plenária, para que houvesse a suspensão, eu sei que me parece uma situação sui gênero, o Germano também vai conversar isso, até porque ele me explicou isso antes de começar a presente reunião, para que houvesse a suspensão dessa deliberação do EARIMA, até que viesse ao Concema maiores informações, seja por parte do empreendedor, que é o da EE, seja por parte da CETESB, porque a CETESB foi comunicada após a reunião do Concema, de acordo com a tramitação que houve da ANA, mas o empreendedor foi comunicado antes, inclusive fez a sua exposição aqui a esse plenário na reunião do dia 22 de agosto. Então, seria uma medida de cautela, a suspensão da aprovação, para que, após virem todas as explicações, o Conselho pudesse deliberar ou não pelo reconhecimento da nulidade da aprovação do EARIMA. E a preocupação da colocação nessa reunião é que o governo do Estado tem uma pressa nesse empreendimento, pelas suas razões, e a informação que nós temos é que está para sair a licitação para o empreendimento. Foi um empreendimento de licenciamento único, e que, portanto, a não-outorga para um dos barramentos, para o Rio Camanducá especificamente, precisaria ser, de alguma forma, decidido e conversado com os órgãos técnicos. Os levantamentos, as críticas que a Ana fez a esse barramento, incluindo algumas questões de ordem técnica da própria barragem, portanto, eu acho que precisaria ter uma manifestação do órgão licenciador, no caso da CETESB, quanto a essa questão. Então, o meu pedido, na verdade, que eu fiz com o SEMA, é que houvesse, dada a essa urgência, o reconhecimento da necessidade de uma suspensão temporária dessa aprovação, até que isso tenha maiores esclarecimentos para o próprio plenário. Eu gostaria, do ponto de vista jurídico, de lembrá-los que existe uma súmula do Supremo Tribunal, a súmula 473, na qual expressamente diz que a administração pública, uma vez sabendo de erros que levem à anulidade do ato, tem o poder dever de reconhecê-los de ofício, não havendo qualquer necessidade de pronunciamento judicial sobre isso. Portanto, agradecer novamente o espaço que me foi concedido, que isso seja depois colocado em votação para os conselheiros, independentemente da tramitação que vai ser explicada pelo Germano. Obrigado. Vai ser dada a resposta pelo doutor Veloso. Não tem mais dois inscritos, Germano? Tenho ainda. Ah, depois. Conselheiro Maru Vilken. Eu gostaria de falar sobre a educação ambiental, apesar de ser prorrogativa da secretaria. Eu gostaria que os conselheiros fossem informados do que está ocorrendo, porque é uma política pública e muito importante. Portanto, nos informaram que está tendo um remanejamento muito grande e talvez não seja atendido todas as necessidades da educação ambiental seja implantada no Estado todo. E, segundamente, comunicar que nós entramos com ofício ao presidente do Conselho para que seja estimulado o uso do retrofit nos motores diesel. Isso aí, a gente tem certeza que é um desafio de saúde pública. E, com isso, se a Secretaria do Meio Ambiente implementar isso, nós teremos um resultado muito bom em saúde pública. e agora, mais um minuto, passaria para o Demirson aqui fazer um... Deixa eu seguir, né? Eu quero... Enfim, há uma preocupação fruto de uma experiência que eu tive essa semana junto à agência da CETESP e do ABC, que ficou evidente a necessidade de se refletir sobre a relação do programa município verde-azul com as agências. As pessoas que nos receberam na agência falaram que elas costumam recomendar quando de licenciamento municipal que por lá tramita a consulta aos conselhos de meio ambiente. O que acontece é que, particularmente na denúncia que nos levou à conversa com o pessoal da CETESP, ficou por eles, foi comunicado que eles não têm conhecimento da existência, por exemplo, do Conselho Municipal de Diadema, que é o primeiro conselho do ABC. Então, eles falam que, dependendo do empreendimento, eles recomendam consulta ao Conselho Municipal. Então, é pensar nessa maior integração entre o município verde-azul e as agências de meio ambiente. O que nos levou à agência foi o fato de denúncia de alguns botas-foras que estão sendo clandestinamente implantados pela Prefeitura de Diadema em áreas protegidas, particularmente em áreas de mananciais. Nós fomos buscar alguns esclarecimentos com a equipe técnica. E o que nos ficou também evidente é a possibilidade de se pensar que a CETES comunique, porque, no caso, dois botas-foras foram constatados como clandestinos irregulares e a agência ou a companhia da Polícia Ambiental atuou à Prefeitura de Diadema. Então, eu entendo que o sentido contrário também deve acontecer, que é na questão da pontuação do município verde-azul. que a CETESB comunique o município verde-azul quando dá a atuação de algum órgão do executivo municipal. Então, a proposta é melhorar a integração entre o município verde-azul e as agências da CETESB. Desculpe, conselheiro Rodrigo Vitor. Alô? Obrigado, Germano. Bom dia a todos os conselheiros. Eu só queria fazer um registro a propósito do Dia da Árvore, que é sempre oportuno lembrar que, a despeito de ser uma data nacional, o Dia da Árvore teve uma inspiração aqui no Estado de São Paulo. Ela é fruto dos esforços conservacionistas do nosso Estado. O Dia da Árvore foi idealizado aqui no Brasil pelo naturalista sueco Alberto Lofgren, que foi o primeiro diretor do Instituto Florestal, que também é um dos idealizadores do Código Florestal e do primeiro parque nacional do Brasil. e a primeira festa das árvores foi realizada em Araras em 1903, então são mais de 100 anos desde que foi feita essa primeira festa, pelo cidadão de Pina-Munhangaba, o João Pedro Cardoso, que, inclusive, empresta seu nome a um dos principais prêmios, uma das principais comendas ambientais do Estado de São Paulo, das quais, inclusive, o Germano é distinto recebedor, recebeu o prêmio João Pedro Cardoso em 2014, então só para registrar a inspiração e o nascimento do Dia da Árvore aqui no Brasil, por esses dois ilustres cidadãos, um de São Paulo e um da Suécia, que, inspirados pela realização do Dia da Árvore em outros lugares do mundo, inseriram essa data aqui como principal efeméride de promoção da consciência da importância das árvores para o bem-estar humano. Obrigado. Em princípio, ele deveria ter se inscrito quando o tempo foi dividido, como provavelmente é a última vez que ele está vindo ao Conselho, porque ele não vai poder ser reconduzido, infelizmente. O conselheiro André Graziano pediu a palavra por um minutinho. Bom dia a todos. Germano, eu peço desculpa pelo atraso na inscrição, mas, na realidade, o que me veio à mente foi em função do que os outros conselheiros já haviam falado e das respostas do secretário. Eu queria aproveitar essa talvez última intervenção para, novamente, pedir à secretaria, tendo em vista a quantidade de ações proativas que estão sendo realizadas e à fiscalização e intervenção em questões em especiais relacionadas a resíduos, eu queria, novamente, chamar a atenção para a quantidade, hoje talvez absurda, de aterros clandestinos, de descarte de resíduos de construção civil às margens dos mananciais da cidade de São Paulo. Eu falo com conhecimento de causa, eu já estive aqui na secretaria algumas vezes, o Marçom, inclusive, é um que sempre me recebe muito bem e se atém sobre o tema, mas eu posso dizer que, em relação a Billings e a Guarapiranga, principalmente, tem crescido enormemente a quantidade de ateus clandestinos de descarte de RCC e, em alguns casos, de descarte de material hospitalar. Acho extremamente prudente que seja dada uma atenção especial a isso, tanto pela secretaria quanto pela polícia militar e pela CETESB, porque não é uma situação simples de ser resolvida, posto que é clandestino e que, portanto, se organizam de forma a driblar, de certa maneira, todas as condições legais de funcionamento, mas, obviamente, há de se encontrar uma forma de acabar com isso, porque chega a ser aviltante, além de ser um desrespeito a todos. Posso dizer, por conhecimento de causa, hoje eu sou... Tenho uma empresa de reciclagem de resíduos que levou cinco anos para ser licenciada pela prefeitura e pela CETESB e, ao meu redor, existem, no mínimo, 20 ateus clandestinos que fazem concorrência conosco. para onde são levados muitas toneladas de resíduos sem o menor tipo de tratamento ou de cuidado. Então, falo como conselheiro e falo como empreendedor da área. Acho que cabe à Secretaria, tendo em vista esse combate aos lixões e aos aterros que não são regularizados, que isso também se estenda de forma permanente aos aterros de RCC e, eventualmente, as áreas de transbordo, as chamadas ATTs, que, mesmo cadastradas na prefeitura, nem sempre contêm todos os documentos que são necessários para o seu correto funcionamento. Como isso fica fora do licenciamento na CETESB, eles conseguem burlar a legislação dessa forma. Mas, mesmo fora do licenciamento, a fiscalização por uma questão ambiental eventualmente pode ser programada e pode ter efetividade bastante significativa. Perdão pela demora, mas eu achei que fosse pertinente fazer essa colocação. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, agora, o doutor Veloso. Bom dia a todos. Em relação aos registros do Mauro, do Dmitri e do Rodrigo, eu acho que são mais informativos. Não sei se vocês esperam alguma resposta específica. talvez por Dmitri fique o pedido de que a gente marque uma reunião com o coordenador do município Verde Azul e ele especifique os pontos dele. O coordenador é novo e o programa está sendo aprimorado por alguém que participou da originação dele. Está, de certa forma, voltando a saídas. Então, essa contribuição é muito bem-vinda. Se quiser, a gente marca essa reunião, mas se fosse feito um pedido de reunião, não tenho certeza que ela seria agendada independentemente de qualquer intervenção da secretaria. Em relação ao Graziano, o senhor me resta pedir que você documente e faça a denúncia. Temos as nossas limitações, mas a fiscalização de destinação irregular está na pauta. As atuações, elas têm... De fato, aumentou muito o número de aterros em situação irregular, mas o volume de atuações da CETESB talvez tenha aumentado num ritmo ainda mais acelerado e nós estamos fazendo o trabalho possível. dependemos muito de informações de fora da secretaria para mapear, apesar de todo o trabalho técnico de campo da CETESB, mas informações vindas de fora da secretaria nos ajudam a fixar prioridades. Você falou de destinação de resíduos hospitalares, por exemplo. Eu não sei se o Carlos, que está aqui representando, que recebeu já uma lição de casa do Ricardo, se ele tem essa noção de que existe descarte de resíduo hospitalar na beira da represa. Então, por favor, vamos, documente essa sua, se você tiver fotografias, registros, boletim de ocorrência e vamos auxiliar na CFA e na CETESB na fiscalização. O que eu posso dizer é que a CETESB não está de forma alguma esperando algum tipo de demanda para fiscalizar aterros em situação irregular. Isso está acontecendo há uns 3, 4 meses. O número de aterros aumentou muito, esse assunto já chegou ao governador e a CETESB está fazendo o que dá para fazer com a equipe e os recursos disponíveis que, como vocês sabem, são limitados. Pode ser assim? O Dmitry e o Mauro era isso mesmo, era mais para registrar. Em relação ao doutor Rodrigo, eu pedi que ele viesse fazer o registro dele sentado à mesa porque o Ministério Público integra essa mesa. Então, não faz sentido o doutor Rodrigo falar de pé como um convidado de fora, independentemente da formalidade, do fato dele não ser o representante formal do Ministério Público aqui. O Ministério Público é o Uno, não é isso? Então, o senhor integra essa mesa. Eu recebi o documento ao qual você fez referência e ele estando recheado de referências a normativos e a fatos pertinentes ao DAE, eu já, se não me engano, foi anteontem ou ontem, já fui encaminhado para o chefe de gabinete ao DAE com um pedido de esclarecimento urgente. Eu não tenho, eu não poderia tomar uma decisão ali, certamente você não escreveu esse documento em cinco minutos, nós também não vamos tomar a nossa decisão em cinco minutos. Então, pedimos ao DAE que com a urgência que a matéria, com a urgência registrada no seu ofício, que o DAE se remanifeste. Aí nós vamos revisitar o assunto, todavia, no âmbito da secretaria. Nós entendemos que aqui no Concema, em primeiro lugar, o Ministério Público é membro do Concema e o pedido de reconsideração não é formulado pelo próprio membro. Eu peço que, por membros do próprio Conselho, eu peço que o Germano não me deixe falar besteira aqui nas formalidades regimentais, mas, se eu não me engano, também o prazo do pedido de reconsideração já estourou. Já passou o prazo. Então, se nós formos tratar esse assunto aqui, eu acho que ele vai ser em caráter informativo, Rodrigo, mas o que não quer dizer é que o assunto não andará, até porque, de qualquer forma, o Ministério Público não depende de Concema e de Secretaria para atuar como bem entender. Então, o seu ofício chegou, sim, ao secretário, qualificado como presidente do Concema, mas ele foi tratado lá no gabinete. Então, nós encaminhamos para a Secretaria de Recursos Hídricos com pedido de envio de Aldai para informações urgentes e será tratado no gabinete, não aqui no Concema, porque nós entendemos que aqui no Concema está deliberado, a não ser que o próprio, com prazo já estourou, mas, se o empreendedor tivesse pedido a reconsideração, naturalmente, aí teríamos um pedido formal de reconsideração. Por fim, ainda que o empreendedor tivesse pedido dentro do prazo a reconsideração, se eu não me engano, de novo, Germano, não me deixe falar besteira, o pedido de reconsideração é recebido sem efeito suspensivo. Somente com efeito devolutivo. Então, assim, nós não poderíamos aqui, pelo Concema, alterar as regras que regem o Concema. Então, temos que segui-las. O que, repito, não significa que o seu ofício não teve encaminhamento. Teve, está tendo nesse momento, mas com o secretário do Meio Ambiente e não aqui no Conselho. Ok? Pode, por favor. já está ligado. Alguém deve ter me chido. Alô. Obrigado. Me permite só uma consideração. Eu acho que é uma situação sui generis que envolve uma gravidade grande na questão de não ter sido trazida a tempo ao conhecimento do plenário. Se o plenário está tomando conhecimento hoje de que fez uma votação errada na medida em que um pré-requisito não foi trazido ao seu conhecimento, eu não conheço o regimento interno do Concema para poder fazer alguma consideração do ponto de vista mais legal. Mas acho que o plenário teria a possibilidade de tomar alguma providência. se ele aprovou algo que está sendo indicado como nulo, ele teria que avaliar isso, os conselheiros teriam que avaliar. Eu sei que tem documentos internos ali que precisam ser avaliados, mas ao menos eu gostaria então que se fosse possível ao plenário encaminhar, solicitar ao empreendedor que não tome nenhuma providência legal de andamento ao empreendimento considerando a possibilidade de abertura da licitação antes que essa questão seja melhor avaliada. Porque senão nós corremos o risco e acho que o que eu estou querendo evitar aqui é judicializar um processo administrativo. Ou seja, se o empreendedor, a notícia informal que eu tenho é que até o final desse mês ou mês seguinte já lançaria a licitação de uma obra que ao final chegará a quase um bilhão de reais considerando todas as desapropriações e indenizações e tudo pode chegar a esse valor é o comentário na região eu não acho pertinente que essa medida ocorra com o Concema tomando conhecimento de que pode ter voltado em cima de uma nulidade de acordo com o entendimento que nós estamos trazendo aqui então pelo menos que o plenário então se ele não pode reconhecer do ponto de vista legal um próprio ato seu o que eu entendo que pode mas que pelo menos ele delibere que encaminhe com urgência um ofício ao empreendedor para que suspenda qualquer ação no sentido de dar andamento ao processo solicitatório do empreendimento eu não quero cair numa você está ligado o microfone? está ligado eu não quero cair numa disputa verbal semântica Rodrigo o que você está querendo é que a deliberação do conselho seja suspensa que nós retiremos a eficácia da deliberação e impeçamos o empreendedor de seguir adiante com o que ele foi deferido isso a gente não cabe com o Sema fazer isso agora Rodrigo agora de qualquer forma você falou acho que a chave da questão é o empreendedor pode fazer isso o empreendedor pode fazer isso se ele entender se ele se convencer de novo eu não sinto essa premessa toda porque certamente repito você não escreveu seu ofício em cinco minutos é uma vasta documentação que você examinou cautelosamente nós aqui examinaremos mas examinaremos a várias mãos com o próprio da E e aí se houver um convencimento equivalente ao seu sem dúvida nenhuma o secretário do meio ambiente vai tomar as medidas pertinentes como eu disse o seu ofício ele só apesar de endereçado ao secretário do meio ambiente barra presidente do conselho ele ficou na primeira parte esse assunto será tratado no gabinete com a urgência que ele requer e esse efeito que o senhor pretende com esse ofício deve ser buscado com o empreendedor porque se ele estiver alertado daquilo que você aponta aqui como sérias irregularidades nulidades ele mesmo não vai querer correr esse risco de um bilhão de reais e ele pode então acho que nem precisa haver nenhum tipo de repito pelo que eu entendi de uma conversa muito rápida com o Germano aqui regimentalmente não existe essa possibilidade então se eu por acaso decidisse levasse essa ordem a votação como você pretende essa sim seria certamente nula e a gente não tem o que fazer isso agora independentemente de qualquer instância aqui do Concema ou da Secretaria o Ministério Público pode se dirigir ao empreendedor alertá-lo das aparentes supostas quem sabe verdadeiras unidades que você indica aqui e o empreendedor se resguarde do risco apontado e tome a providência que você mencionou acho que talvez seja essa uma providência agora repito o assunto foi recebido no gabinete e foi encaminhado à Secretaria de Recursos Unidos com pedido de manifestação urgente sobre toda aquela vasta documentação que você nos encaminhou e daremos o retorno mas será dado no gabinete e será trazido aqui ao Concema a título informativo só me permite apenas uma colocação para que a gente não fique em debates extensos sobre o assunto quando casos excepcionais acontecem acho que a gente tem que rever a normativa que rege então assim se a normativa hoje do Concema não permite isso talvez seja o caso de se deliberar um estudo para que em situações futuras como essa o plenário se a administração pode a qualquer tempo rever um ato nulo por que o Concema que é parte da administração não pode estou dizendo assim se há uma situação que vocês interpretam como absolutamente restritiva então que o plenário que estude a possibilidade de encaminhamento para a comissão normativa para que estude a possibilidade de uma alteração do regime interno para que uma situação dessa possa ser reavaliada pelo próprio plenário na medida em que se o prazo é 15 dias mas a pauta da reunião a ata da reunião anterior é disponibilizada 8 dias antes do plenário então existe um conflito entre o prazo entre o que ocorreu a deliberação é pública não tudo bem o ato é tomado aqui em público e o Ministério Público tem assento tudo bem eu só estou eu não apresentei em seguida porque eu só tive acesso a pauta antes mas eu acho que isso precisaria ser discutido internamente como norma interna do Conselho o que me deixa tranquilo o que me deixa tranquilo é que em primeiro lugar o Ministério Público não precisa nem do Conselho nem do Secretário do Meio Ambiente para fazer nada então você está livre para fazer o que você achar justo correto em segundo lugar o assunto será está encaminhado só que em vez de ser encaminhado aqui no Conselho está no gabinete do Secretário e será por ali decidido e aqui informado bem acho que eram esses esclarecimentos o mérito desse assunto não está em discussão se é sobre ele você quer voltar não é? não é que uma intranquilidade agora como conselheiro que eu gostaria de compartilhar e mais do que isso de pedir esclarecimentos dessa questão regimental quando se trata de uma percepção mesmo que tardia no caso aí mesmo desconsiderando a possibilidade de ter acesso a ata outros documentos para embasar um questionamento no tempo devido mas na função no exercício de função de conselheiro quando detectado que houve alguma omissão não estou dizendo aqui não estou julgando não estou atribuindo culpa nada disso eu só quero apontar essa intranquilidade da nossa função de conselheiro não há no regimento nada que possamos fazer para pacificar essa questão de uma opinião e de uma deliberação dada de um colegiado sendo que depois desse tempo foram detectadas detectadas problemas que causam um vício de origem não não é esse o ponto não posso te atravessar não já coloquei a outra coisa não estou de forma uma caçando a sua palavra o que como membros do conselho todos vocês podem trazer para cá a temática que quiserem não é esse o ponto o ponto é que o pedido do doutor Rodrigo é de suspensão digamos assim eliminar de uma deliberação que foi tomada nesse plenário isso sim não tem previsão regimental isso sim esse pedido se qualquer conselheiro entende que qualquer ato nosso aqui foi praticado com algum vício alguma anulidade que deva levar ao reexame do ato comunique e nós vamos revisitar mas no rito sem a suspensão instantânea até porque senão Rodrigo nós tomaríamos o ofício do doutor Rodrigo como uma verdade pré-concebida e isso não é algo que entendamos que lendo o ofício não nos convenceu assim com essa dessa forma de novo não seria justo com o empreendedor a gente tomar uma decisão violenta dessa aqui sem convidá-lo e sem que ele pelo menos diga o que ele tem para dizer sobre o ofício doutor Rodrigo eu nem sei se você encaminhou para lá como cópia também Rodrigo pedindo uma maneira eu deve ter enviado é claro imagino que sim então nós vamos ouvir o dar de novo vamos ouvir e se ficar confirmado algo que coloque em risco a solidez jurídica de qualquer deliberação aqui as medidas corretivas serão tomadas o que não será votado aqui hoje é o pedido de suspensão da eficácia da deliberação até em respeito aos conselheiros vocês que votaram e aprovaram o empreendimento por favor uma orientação final então o conselheiro não é necessário que nós fiquemos na inércia com relação a esse assunto porque não existe caminho regimental nós podemos sim como conselheiros coletar assinaturas enfim encaminhar uma solicitação em paralelo ao desdobramento que isso que o ofício do gaema causará no âmbito da secretaria mas independente desse trânsito nós podemos sim promover um pedido e encaminhar para a secretaria executiva com base isso independe isso consigo responder rápido porque independe até de previsão e digo mais nem precisa ser essencialmente um conselheiro do conselho para poder fazer esse direito constitucional de petição não tem relação a isso o que não dá para fazer Manuela é que para cada petição que chega para nós carimbar com efeito suspensivo sem dúvida nenhuma o risco ele é bilateral nós aprovamos e agora demos ao empreendedor a justa expectativa de ele tocar a vida dele lá fora se a cada é claro que aqui falamos do ministério público de um promotor de justiça do gaema não é mas enfim há um rito há um rito e de novo o que nos deixa tranquilos em relação a seguir o rito primeiro é que ele existe e não cumpre a mim a ninguém aqui atropela o rito ele existe ele está acima de nós em segundo lugar o assunto será tratado no âmbito do gabinete do secretário do meio ambiente que tem lá que sabe da sua 473 e ela aplicará se necessário for doutor Rodrigo e três diferentemente de todos vocês o representante do ministério público ele é livre para agir como se ele nós gostaríamos que ele não fizesse isso porque de fim se ele nos instou que ele pudesse aguardar a nossa resposta e a nossa resposta adianto será instruída com a manifestação da Secretaria de Recursos Hídricos e do DAEE quem sabe ele doutor Rodrigo encontre nessa história algum documento novo que ele também desconhece e que o leve a revisitar a própria posição dele é uma especulação vamos deixar os interessados se manifestar e por fim se o próprio empreendedor que recebeu agora com a informação do doutor Rodrigo se o próprio empreendedor se convencer de que o ofício dele é pertinente que a documentação anexa é suficiente o empreendedor se dirigirá ao órgão licenciador e dizer olha descobri aqui que existe algo fora do normal no meu processo de licenciamento mas esse hoje o risco de tocar o empreendimento com a licença atual é dele e o ônus de revisitar essa decisão também é dele essa é a regra do jogo obrigado obrigado senhor presidente obrigado ao Germano pelo tempo bem pessoal alguém mais quer falar por favor os inscritos já foram então muito obrigado a todos em breve o doutor Germano tomará as providências formais complementares da reunião muito bom dia de trabalho bom